Fala aí pessoal do canal Chakra Justo, nós estamos aqui com mais um vídeo no nosso canal e hoje vou estar mostrando para você aqui uma cerca viva feita aí com roseiras, olha para você ver como fica bem legal ela fica bem bacana com bastante flores, deixa eu dar um zoom aqui para você ver fica muito legal, além de estar protegendo, cheio de espinhos o pessoal não consegue ultrapassar, impede também a passagem de animais e fazer essa decoração bem legal com bastante flores no caso aqui bastante rosas, olha só fica todinha tampada aí, ninguém consegue passar para lá e olha só que chique, muito bacana mesmo estou vendo aqui um amigo fez essa plantação, acabei gostando e vou fazer também lá na Chakra, vou plantar um pedacinho lá na beirada da cerca nessas roseiras aí para estar protegendo a cerca e evitar a passagem de pessoas e também de animais além de estar fazendo a decoração bem interessante então está aí hoje aqui no nosso canal desta vez aqui mostrando uma cerca viva feita com roseiras nem dá para ver o arame farpado, porque aqui tem uma cerca de arame a roseira tampou todinha ali e acabou tomando conta aí do lugar nem dá para conseguir estar verificando aí onde estão os arames mas é sinal que funciona tem uns cactos ali no meio também, deixa eu dar um zoom para você ver está vendo ali, tem uns cactos ali também colocaram bastante espinho mesmo e esse aí não quer que ninguém passe aqui para a propriedade dele lá embaixo está o terreno, ele fez a proteção aqui e ficou muito bem feito então está aí o vídeo no canal Chakra Justo hoje mostrando uma cerca viva feita aqui com roseiras cheia de rosas peço a você para deixar um like aí no vídeo se você gostou, para se inscrever no nosso canal em breve tem mais vídeos para você estar acompanhando com a gente aqui no canal Chakra Justo tá certo? Obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo